Alguma notificação pra mim? Uma notificação nova, de compras Amazon. Novo EcoSpot com Alexa, 2024. Despertador inteligente com som vibrante, cor preta chegou. Agora conhecemos este lançamento da Amazon. Ah, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Também ative o sininho das notificações, assim você saberá sempre quando eu postar um vídeo novo. Como eu já garanti a minha, já chegou muito rápido. Comprei ontem, ou seja, menos de 24 horas o produto já está aqui em casa. Aqui já está o produto, olha só. Qual é a previsão do tempo? Está mostrando aqui, 22 graus. Ah, também vou fazer um comparativo com a EcoPop. Também comprei a EcoPop, está aqui lacrada. Ambas estão lacradas aqui pra gente fazer um comparativo entre as duas. Vi alguns canais aí falando que cortou ao meio e colocou uma telinha na parte superior. Mas vamos ver algumas diferenças aí entre elas aqui. Simples de abrir. Basta você retirar esta fita. A caixa composta pelo dispositivo, fonte de alimentação e manual de instrução. Basicamente é isso a caixa do produto. E agora eu vou abrir a EcoPop pra gente testar uma com a outra, tá? Eu já tenho vídeo dessa aqui no canal. EcoPop, mesma coisa, manual de instrução, fonte de alimentação e o dispositivo. Então aqui estão os dois dispositivos. EcoPop e a EcoSpot. Você pode ver que já teve um ganho significativo no tamanho. A EcoPop é bem pequena comparado com a EcoSpot. Falaram que simplesmente cortaram ao meio e colocaram uma tela, mas não é nada disso. Olha só a diferença aqui. Quase o dobro de tamanho de uma pra outra. As características físicas são as mesmas, né? Entrada de fonte, entrada de fonte e uma base. Mas você pode ver que há uma grande diferença aqui de tamanho, tá? Praticamente dobrou o tamanho na parte superior. Mantiveram as mesmas configurações. Três microfones, volume menos pra você mudar sua Eco. E aqui, volume mais. Entrada de fonte e a base. As características físicas são as mesmas, mas em questão de tamanho e tudo mais mudou bastante, tá? Aí outra coisa que mudou, os produtos anteriormente sempre vinha com a fonte branca, mesmo produto sendo preto. Agora, dispositivo preto vem com a fonte preta, que é o ideal, né? A potência da fonte é a mesma, de 15 watts pra ambas, ambas com a mesma fonte. Vou realizar algumas atualizações no seu dispositivo. Enquanto isso, continue a configuração no aplicativo Alexa. Enquanto instalo as atualizações, este dispositivo será reiniciado duas vezes. Seu Eco está pronto. Como vocês puderam ver, a minha Eco já veio configurada, tudo prontinho. Mas isso, quando você vai fazer a compra, tem uma opção que você tica lá. Então, ou seja, quando você chegar na sua casa, basta plugar na tomada, que ela já vai reconhecer automaticamente seus dispositivos e vai configurar sem precisar fazer absolutamente nada. Mas tem que ticar essa opção aí que eu deixei aí pra vocês verem. Esse é um dispositivo Eco normal. A diferença é que agora tem uma pequena tela, diferente de outras aí, por exemplo, tem uma Eco 10 aqui com uma tela gigante, né? Então essa aqui é uma pequena tela aqui em cima, onde vai mostrar despertador, hora e temperatura. Arrastando de cima pra baixo, eu tenho aqui a tela inicial, é onde vai ficar mostrando aqui data, hora, temperatura e tudo mais. Está mostrando 60 graus aqui, aqui está em Fahrenheit, beleza? Mas dá pra alterar no aplicativo, já mostro pra vocês. Tem aqui o brilho da tela, consigo ajustar, e do mínimo ao máximo. Aqui tem o modo não perturbe. Vai ficar aqui em cima. Se eu desativar. E a próxima opção que tem aqui é a parte de configurações. Aqui em configurações tem o tema do relógio, Bluetooth, o que vai exibir ali na tela, brilho adaptável, modo noturno, sons, volume de mídia, timers. Você consegue definir todos os sons por aqui. As opções do dispositivo. Atualização de software, você vê que ela atualizou automaticamente. Restaurar o padrão de fábrica, número de série, tudo mais aqui. Parte de privacidade, você consegue definir isso aqui. Acessibilidade, conformidade jurídica. Tema do relógio, você vai conseguir definir o formato da hora. Está no formato aqui 24 horas. As cores, quais são as cores que vai compor o tema. Que, por exemplo, ficou em amarelo. Está em azul. Tem todas essas cores aqui que você consegue definir. Mostrador do relógio. Aqui tem algumas opções aqui que você consegue também definir. Tem todas essas opções aqui. E aqui na parte traseira, eu consigo aumentar o volume. Diminuir. E aqui, para você mutar a Alexa, vai ficar com uma barra aqui embaixo. Mesma opção que tem nas outras. Vamos ver as configurações que tem aqui no aplicativo. No aplicativo, tem a escolha do idioma. Está aqui em português. Tem várias opções aqui que eu consigo definir. Vou continuar. Eu vou confirmar meu endereço. Isso para pegar as configurações ali de temperatura. E aí, onde eu vou colocar ela? Vou colocar ela aqui no escritório. Vamos continuar. E aí, os mostradores. As mesmas opções que eu mostrei ali diretamente na tela, tá? Então, eu vou deixar essa opção aqui. A primeira opção. Dar o continuar. E a próxima opção de gestos. Por exemplo, o despertador está tocando. Você pode simplesmente dar um toque para pausar o despertador. Vou clicar aqui em continuar. Mostrou aqui que a sua eco já está pronta. Vou pegar os dispositivos que eu coloquei aqui no escritório. Que são todos os dispositivos que eu tenho no escritório. Então, ela já está aqui. Eco Spot de aplicando engenharia. E aí, tem todas as opções aqui da tela. Você cria um alarme por aqui. Status Bluetooth. Aumentar o volume. Drop-in. Fazer uma chamada para o dispositivo. E a opção de não perturbe também. Ativado ou desativado. Volume. Consigo ajustar. O mínimo ali é o máximo. Vai ajustando lá também na tela. Drop-in aqui é fazer uma chamada. Do aplicativo para o dispositivo. Aí, clicando aqui nesta engrenagem. A primeira opção que eu tenho é o nome. Que eu consigo alterar. Configuração de áudio. Bluetooth. Wi-Fi. Que eu consigo alterar. Configuração de speakers. Para estéreo. Eu consigo colocar uma outra. Para ter um som estéreo. Uma associada com a outra. Brilho da tela. Mostrador do relógio. Aqui são todas as configurações. Que tem direto na opção do dispositivo. Detecção de movimento ultrassônico. Sons. Aqui não perturbe. Modo noturno. Você pode definir um horário. Para que ela entre em modo noturno. Os horários. Mostra aqui de Brasília. Os idiomas. Idioma. Está em português. A unidade de medida. Aqui está mostrando, por exemplo. 60 graus. Que, ou seja. É Fahrenheit. Vou mudar aqui para Celsius. E mudar aqui para quilômetros. Em cima já vai mudar. Só basta sincronizar. Agora eu vou efetuar alguns testes do dispositivo. Trouxe essa eco aqui. Para a gente fazer teste de volume de som. Porque ela já está ativada. Essa aqui eu acabei de tirar da caixa. Não está ativada. Essa aqui, como eu já utilizo aqui há um tempo. Alguns pontos sobre o novo dispositivo. Eu tenho aqui uma fita de LED. Pode ver que está mostrando aqui na tela. Desligar a LED escritório. Tudo bem. Pode ver que ela é bem mais responsiva do que a outra. Estão bem próximos aqui. Três microfones. Ambas. E aí o LED escritório foi desligado. Então eu consigo controlar o LED escritório por aqui. Ligou. Consigo também controlar o brilho. Pode ver que está mostrando aqui o brilho aqui. O reflexo, tá? Brilho zero praticamente. Bem fraquinho mostrando lá. E aqui eu consigo ajustar todo o brilho da fita de LED. Tá? 99% 100%. Mudar LED escritório para azul. Tudo bem. Mudou ali para azul. Consigo ajustar todo o brilho. E ligar e desligar por aqui pela tela. Ativado. Desativado. Mostra aqui desativado. Mas se eu ajustar o brilho. Ele vai mostrar como ativado lá. Beleza? Então todo brilha 100%. Você não vai conseguir ajustar toda a sua casa inteligente por aqui. Somente por comandos de volta. Aí você vai ter todo o controle por aqui. Você não consegue ter o controle da sua casa inteligente. Só tem a parte de home. Mostra para a tela. Brilho. Modo não perturbe. E a parte de configuração. Ligar escritório. Tudo bem. Está aqui. Escritório está aqui. Mostra que está tudo ligado. Se eu quiser desligar. E aí eu desligo todo o escritório aqui. Exceto essa luz que está aqui acima. Ligo novamente. E aí vai ligar todo o escritório. Colocar um timer de 5 segundos. 5 segundos. Iniciando agora. E aí estão todas as opções. Ajustei a parte de temperatura. Vou fazer alguns testes agora de som. Para a gente conhecer mais sobre a potência sonora do dispositivo. Em relação a Ecopop. E aí E aí Música Música Então esses foram os testes básicos que eu fiz aqui do dispositivo Deixe aí nos comentários o que você achou desse produto Se você quer um vídeo específico de algo Deixe aí que eu tento trazer pra vocês Em primeira mão desse lançamento Da Amazon, beleza? Então é isso que eu te mostrei nesse vídeo, se você gostou Deixe seu like, se ainda não é inscrito que se inscreva aqui no canal Ah, link de compra na descrição do vídeo Eu muito obrigado e até a próxima, valeu! Música